Eu fiz esse vídeo com o limão por causa que ele é rico em vitamina C Para prevenir a gripe e o resfriado Quando o tempo estiver assim, ruim Aí você vai lá, toma a vacina Que a vacina ela previne, entendeu galerinha? E tchau, deixe seu like, fortalece o canal aí Falou, fui!